Olá, minha gente, bom dia. Já vim mostrar aqui a mercadoria Suzana Modas, nosso box. A gente já está aqui, segunda-feira, bem cedinho, cinco e pouca da manhã, já vim mostrar aqui para vocês. Olha, as tixãs, temos também, temos novidades. As blusinhas de viscose também hoje, olha. Vou mostrar toda a variedade aqui para vocês. Nosso endereço, pessoal, é aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, Setor Fundac, quadra B, rua 17. Tem as plaquinhas na rua aqui, só tem uma rua 17, então não tem errado, você que vem para a feira para encontrar nosso endereço aqui, não tem errado. Só tem uma rua 17, quadra B. Aí tem a plaquinha aqui, olha, da nossa marca na esquina e tem ali do outro lado também, na outra esquina. Na mesma rua dos banheiros, essa parede verde lá na frente é o banheiro, deixa eu dar um zoom para vocês verem certinho. E vem seguindo, olha, para encontrar nosso endereço. Tem os modelinhos de R$ 20,00 que a gente vai iniciar aqui, mas antes disso, deixa eu mostrar o contato de atendimento. Tem o nosso Instagram e o nosso endereço aqui nesse contato. Já tiram o print, né? E eu vou deixar certinho também o link aí para vocês clicar e já entrar direto aí no nosso atendimento. Lembrando que o catálogo já está disponível nos dois atendimentos aí, o WhatsApp. Tem nosso Instagram também para vocês seguirem. E o endereço, quadra B, rua 17, bem próximo aqui à praça de alimentação. Nosso pedido mínimo, pessoal, é R$ 200,00 em compras, tá certo? Enviamos via correio, excursões e transportadora. Ó, fica R$ 20,00 esses modelinhos daqui de macaquito. São tamanho único, vestem até o tamanho 40, 42, dependendo da pessoa. Ó, tem elástico. Todos os dois têm um elásticozinho assim. Esse daqui com amarração. Esse daqui, ele é cruzado nas costas. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Eu sempre mostro aqui, né? Mas para quem está chegando aqui, é novo, ó. Para ver, conhecer esse modelinho. Ele faz assim o X. Tem um elástico, tem viés aqui na lateral. E é duplo aqui, viu, minha gente? Ó, esse é um tecidinho duplo aqui, ó. Ela é forradinha. Toda essa parte daqui da frente, até aqui. Fica R$ 20,00 esses dois modelinhos. Aí tem o vestido que veste do R$ 38,00 ao R$ 44,00, passa-fita. Esse modelinho aqui, ó. Que ele faz essa regulagem aqui, é chamada de passa-fita. R$ 20,00, minha gente, ó. Veste do R$ 38,00 ao R$ 44,00. Tem o elástico na cintura. Tem esse modelinho aqui também, ó. De manga, com regulagem. Que, inclusive, eu fiz provador. Provei esse modelo, esse, no vídeo passado, aí. No vídeo anterior, aí. Semana passada. Ó, esse daqui fica de R$ 20,00 também, ó. Com manguinha. Com a cordinha aqui do próprio tecido, ó. Pra fazer aquele ajuste na cintura, ó. Fica R$ 20,00. Aí tem o ciganinha também, ó. Esse veste até o tamanho R$ 42,00. Dependendo até o R$ 44,00. Minha gente, eu fiz provador com esse daqui, ó. Eu veste R$ 44,00. Aí vai depender muito de cada corpo, aí. Ó, R$ 20,00 também o cigano. Cigano curtinho também, todo soltinho. Com a cordinha do próprio tecido. Aí tem... Aqui já inicia os de R$ 22,00. Esse daqui com o babadinho. Olha. Tem um elástico na cintura. Veste até o tamanho R$ 42,00 também. Esse aqui, ó. Aí tem um modelinho novo. Que eu nunca trouxe. Nunca trouxe, gente, esse modelinho. Fica de R$ 22,00. É o de manga com elastec. Ele sendo curto. Ó. Você já conhece o longo, né? Aí tem o curto também, ó. Eu nunca tinha trazido porque a gente vende bastante dele. É difícil a gente trazer para o box. Porque as vendas online acabam rápido eles, ó. R$ 22,00 esse modelinho. Ele veste do R$ 38,00 ao R$ 44,00 também. Aí tem aqui já inicia os de R$ 26,00. Sereia. Olha que linda essa estampa, gente, ó. Toda semana é estampa diferente. Esse sereia, ele é o mesmo modelinho aqui dessa parte da frente, né? Todo forrado também. Igual o macaquito. Ele cruza também atrás igual o macaquito. Que eu mostrei a vocês, ó. Esse fica R$ 26,00. Aí tem o longo de manga também, ó. Com regulagem. Fiz provador desse também, ó. Esse veste até o R$ 42,00. Esse daqui já veste do R$ 38,00 até o R$ 44,00. Dependendo da pessoa, né? Esse daqui também eu fiz provador com ele, ó. Tem uma fenda. Aqui na lateral também, ó. R$ 26,00. Várias estampas, viu, pessoal? E toda semana é estampa diferente. Todos eles na viscose estampada. Esse modelinho fica de R$ 27,00. No varejo, aqui no box. Nas vendas online, ele já sai a R$ 26,00. Esse também tem a fenda. Deixa eu procurar aqui. Fenda na lateral também. Olha que lindo. Ele é todo no elastec e regula aqui as alcinhas. Faz o lacinho. Deixa eu fastear aqui pra mostrar os modelinhos de longe pra vocês, ó. Aí ele fica R$ 27,00 aqui no varejo. Nas compras online, ele já sai a R$ 26,00. Porque o pedido mínimo é a partir de R$ 200,00. Ele já sai em uma tacada a R$ 26,00. Aí tem esse daqui, gente, ó. Que é o longo. Manga com elastec. Vocês já conhecem, né? E você que tá chegando novo aí, ó. Tô mostrando os modelinhos pra vocês. Tanto eu trabalho aqui na feira, né? Eu sou feirante. Como também eu faço as divulgações do pessoal também. Então, você que tá chegando novo, seja bem-vindo. Deixa seu comentário aí, que é muito importante aqui a participação de vocês. Deixa aquele joinha também. Se inscreve no canal, pessoal. E compartilha o vídeo. Faça esse vídeo adiante. Compartilha aí nos seus grupos. Pra o pessoal conhecer aqui nossa mercadoria também. E nos ajudar, tá bom? Dá aquela força aí. Que eu fico muito agradecida, pessoal. Olha, esse aqui é o de R$ 26,00. Eu mostrei o curto. Que é aquele modelinho ali, ó. Amarelo. Aí o longo. Vocês já conhecem o longo, olha. R$ 26,00. Pessoal, é muito bom de vender esse modelinho. O pessoal gosta bastante, por causa das manguinhas. Dá pra fazer em moda evangélica. Ele tem elastec também, ó. E ele fica de R$ 26,00. Ó, tem a fenda também na lateral. Do R$ 38,00 ao R$ 44,00. Esse modelinho veste. Aí tem esse daqui, que é o passafita longo também. É igual aquele do começo que eu mostrei lá. Sendo que esse aqui é o longo. Igual aquele branquinho lá. Sendo que esse aqui é o longo. R$ 26,00. Ó. Todos eles têm a fenda na lateral. Esses modelinhos aqui, né? De R$ 26,00. Aí esse daqui já não tem. Porque esse aqui tem um babado. Esse aqui é de R$ 30,00. Esse rosa pink. Olha que lindo, gente. Esse tem um babado. Esse fica R$ 30,00. Também é tamanho único. Veste do R$ 38,00 ao R$ 44,00. Eu também fiz provador. Com todos esses aqui, ó. Provei lá. Vou deixar o vídeo de provador também aí nos cards. Vocês clicam aí na bolinha acima. Pra conhecer o vídeo que eu fiz de provador. Pra quem não assistiu, né? Olha. Esse daqui é de R$ 35,00. Modelinho Charme. Também fiz provador com ele. Olha. Esse também tem um babado, gente. Esses que tem babado, eles não tem fenda, viu? Esse aqui não tem, não. Ó. Lindos. Esse tem elastec também, ó. Um modelinho bem bonito. Ele fica, gente. Ó. Bem arrumado, ele. Esses dois daqui que é de R$ 35,00. Ó. Aí tem o ombro a ombro também, ó. R$ 35,00. Também tem elastec aqui na cintura. Babado. Pode usar tanto o ombro a ombro assim, como pode botar as manguinhas pra cima também, viu, pessoal? É pra usar das duas formas, ó. Aí também tem o macacão de manga. Eu também provei ele lá, no outro vídeo. Ó. R$ 30,00. Ele é soltinho, veste até o tamanho 44. E temos o conjunto. O conjunto de calça, que fica R$ 35,00. Com elastec também, aqui no crópede. E aqui na cintura da calça também. Tem elastec. Tem bolsinhos também. Aqui. Fica R$ 35,00. Esse modelo de calça, ele só vai vestir até o tamanho 40, 42. Tá certo? Ele é um tamanho único, que veste só até o tamanho 40, 42. Deixa eu ajeitar aqui. Tá tossida. Ó. Aí eu vou mostrar as blusinhas agora pra vocês, ó. Tem as T-Shark, que eu sempre mostro, né? Algodão com elastano, com brilho. Tamanhos PMG. O G dela vai vestir até o 44. Que ela estica. Não esgalça, não cria bolinha. Muito bonitinha elas, ó. Aí tem várias estampas. Diminui aqui, tira elas daqui pra botar essas outras, ó. Essas daqui é novidade. São de viscose. E fica de 16. Ela é tamanho único, mas veste até o tamanho 44. Elas também tem elastec, esse modelinho aqui. Ela é uma manga 3,4. E tem essa daqui com uma manguinha curta. Ela tem uma golinha alta com botão. Ó. Eu vou tentar deixar as fotos aí pra vocês delas. Fica bem bonitinha também. Temos lisa e estampada. Tem estampada dessa aqui. Eu esqueci de trazer a estampada desse modelinho. Olha, fica 16 reais. Elas são na viscose. Aí temos os shorts de 16, ó. No bengaline. Tamanho M e tamanho G. Esse modelinho aqui de short. Eles são MG, veste até o 44. O tamanho G ele veste. Porque ele estica. Minha gente, é esse que tá aqui, ó. Ó. No manequim mais cheinho. Eles vestem 44. E o tamanho M ele veste do... Ele veste o 40. 42. Então, pessoal. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí. É muito importante. Tá aqui os dois contatos de atendimento. Nosso Instagram também, ó. Sigam a gente lá também. É arroba susanamodas. E o nosso endereço aqui. Os dois contatos. Lembrando que o nosso atendimento é de terça até a sexta, viu pessoal. Final de semana a gente não faz atendimento. No sábado, no domingo. E na segunda a gente tá aqui nas vendas presenciais. Então, de terça a sexta você pode fazer o seu pedido. Lembrando que o atendimento é por ordem de mensagem. Então, eu peço um pouquinho de paciência que a gente vai atender todo mundo. Quem tá no atendimento é eu e meu esposo também, tá bom? E quando você entrar em contato já chega, a mensagem automática é com o catálogo. Só vocês clicar lá no link do catálogo. Que aparece lá o catálogo certinho pra vocês, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho